Power Up! Tamanho da área que simplesmente não foi explorada aqui, é tão fácil de esquecer, tem segmentos inteiros aqui de Elden Ring que você consegue esquecer, mas tudo bem, agora dá pra eu respirar e explorar com tranquilidade, porque eu lembrei que essa área existia, o mais importante aqui foi simplesmente lembrar das recompensas existentes do que tudo, e eu não tê-las, que aí eu me toquei no último episódio, ou sim, esse lugar, ele existe, ele sempre existiu, e eu fiquei ignorando ele por 10 mil horas, ok, isso é um tremendo exagero, mas quer saber, tanto faz, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, não, 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 vamos simplesmente seguir por aqui, Eu acho que esse lago imenso aqui é somente um penhasco imenso e não um lago, portanto... Oh, não, 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 deixa pra lá, isso aqui é um lago imenso de verdade, ele é realmente imenso e é um lago, e é um lago largo Ahn, vou fazer o lago largo primeiro ou não? Eu não sei, mas eu vou fazer o lago largo primeiro Ahn, o que eu ia dizer é que tipo, meu, tanta gente ficando careca por causa da dificuldade de Elden Ring Esse povo simplesmente não tem perspectiva de dificuldade em videogames Ok, tem uma caverna ali, o que é legal, e ok, tem uma mão escondida aqui no meio Eu imaginaria que eu seria invadido por um dragão Não, isso é simplesmente um monte de plantas organizadas ali, curiosamente, no formato de uma mão O que provavelmente tem algum significado, mas que eu vou deixar plenamente ignorado por enquanto Vamos pra caverna Vamos ver o que raios eu encontro aqui Se ela é grande, se ela não é, se ela joga a gente... Oh, ok, caverna azul sábio Ahn, qual sábio está fazendo referência a algum sábio específico em particular? Eu não tenho a menor ideia, mas quer saber? Tanto faz por enquanto Eu realmente deveria, sei lá, visitar a Selen e falar com ela Em algum momento, eu acabo de me lembrar Porque se não sente, ah, sábio... Agora eu me lembro desse lugar Felizmente, eu tenho o poder de simplesmente sair abrindo tudo o que eu quiser aqui Entendi, a sabedoria é de utilizar esse item pra garantir que você vai saber como seguir em frente Ok Algo me diz que esses baús são baús de armadilha Só dizendo Ok Eu estava errado, pelo que parece O que me surpreende Mas, enfim, o que eu queria dizer Sobre dificuldade é que eu estou há uns Três ou quatro dias preso No mesmo chefe de outro jogo Que eu não estou gravando Ainda bem E... Isso é verdadeira dificuldade O último chefe aqui Da DLC de Elden Ring Não chega próximo Da quantidade de dor Existente ali Simplesmente Esta é uma grande verdade Ok Mas, é, vamos continuar por aqui Eu sinto... Pera, 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 pera Esse caminho vai me levar exatamente para... Ok Isso... Isso são baús demais Eu sinto muito Mas... É realmente necessário ter tantos baús assim Provavelmente não Mas... Olha Eu sei porque isso aqui existe Eu sei qual é o motivo dessa caverna ter tantas... Tantos baús aqui Combinado com... As paredes ilusórias Isso tudo existe para te dar um senso de desconfiança profundo Um senso de desconfiança tão grande Que vai fazer você pensar que existem mimics nesse jogo Ok Isso... Está realmente idiota Mas tudo bem E... Ok Bela piada, FromSoft Bela piada Meu, isso... Parece exatamente o tipo de coisa que vai fazer... Eu estou falando como se fosse no futuro Que já fez diversos streamers arrancarem os cabelos por pura paranoia Ok Hitbox Interessante disso aqui Sem dúvida alguma não era o que eu imaginava Ok Chave de espada de pedra Realmente legal Não prestei atenção em metade da sequência... Ok E isso aqui é finalmente um beco sem saída Uau Pestas grande de ouro Oh, não, 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 não Isso aqui não é um beco sem saída Coisa nenhuma Garras de rapina Quer saber? Eu vou continuar seguindo em frente aqui Sem problema Aí depois eu vou me teleportar de volta E... Peraí Oh Aqui é o outro lado desse lugar Ok Talvez tenha um item ali em cima Que eu consiga coletar Ah, você pode simplesmente ignorar a maioria da caverna se você quiser Se você for sábio Ei, olha, tem um caminho atrás da caixa... Ok O chefe está ali Ah... Se o chefe está ali O que encontramos por aqui? Ah... Mais Nós encontramos... Peraí Mais, hein? Tem duas entradas Proposto Essa máscara é a máscara dos Dark Wraiths De Dark Souls Acredito que a possibilidade existe Não, acho que não deve ser idêntico Mas deve ter uma direta inspiração Ok, tudo bem Tanto faz Está na hora de nós enfrentarmos Assassina da faca Oh, não! E eu lembro da Freya Ah... Peraí Não era esse o nome dela Mas, enfim Isso aqui é caso De que você tem que ter um item específico Para Você fazer isso aqui funcionar Ainda bem que eu estou overpower Ah... Eu tenho uma lanterna Meu, não lembro Eu não lembro se eu tenho uma lanterna ou não Peraí, peraí, peraí Não é uma lanterna É uma tocha É uma tocha É uma tocha que eu preciso Utilizar aqui Peraí, não, 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 não Espera um momento Eu preciso Como é que eu ia saber? Como eu ia saber? Tochas, 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 tochas Cadê as tochas? Oh, oh, oh Chama espectral É isso Tocha da... Isso Ah... Nha... Não, você está bem... Bem visível Meu, ainda bem que eu tenho uma quantidade absurda de vida aqui Calma Calma aí Peraí Vamos colocar uma tocha Ok Repelente de feras Ha-ha A tocha repelente de feras também não é... Não é o que eu preciso Se eu tivesse algo de alcance grande aqui Eu teria o que fazer Ok Quer saber? Cadê? Opa Droga Cadê você? Bingo Oh, 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 oh Ok Não, não, não Eu... Eu adivantei demais Peraí Que... Que eu ainda estou com essa tocha Feita um palhaço Eu não sei É, é, é Tudo... Tudo bem Deixa eu continuar aqui Ok Mas está calmo nessa hora Oh, oh Você estava pegando fogo por um tempo ali Iá Hum Isso é frustrante Mas tudo bem Olha Como você pode ter se lembrado Eu já... Diversas vezes Cadê tu? Cadê tu? Mas... Mas... E era para isso Era só para essa luta Essa luta De você aqui Invisível Quer saber? O que acontece se eu simplesmente sair? Ok Se eu sair constantemente atacado Atacando eu vou levar um backstab E ninguém vai ficar feliz Se eu estivesse utilizando magias Etc... Ok Ataquei Opa Filho da mãe Ok É a caverna do sábio Ok O que você precisa ser sábio? Ah Sons não são suficientes A raiva Eu acho que eu te encontrei corretamente ali Mas não deu certo Ok Quer saber? Quer saber? Está na hora de eu trocar Está na hora de eu trocar para alguma outra coisa Ok O que tem um alcance bom? Quer saber? A alabarda do dragão tem um alcance Razoável Peraí Como assim não é possível? A alabarda do dragão Ok Ok Temos eletricidade Spin Ok Ela espera eu atacar Tipo Será que tem alguma coisa que eu tenho que quebrar aqui? Eu me recuso A morrer aqui Ó Qual é? Estava vendo exatamente onde você estava E ainda assim Meu saco Ela dizia Ok Eu estou te vendo Oh Ok Dá para você Peraí Eu fui atingido Mas Uou Você deixou de ficar invisível Invisível por um instante Ia Ah Meu Se eu utilizar tipo alguns ataques como alvo Yeah Tenta me atacar mais desse jeito Yeah Tome essa Não Vamos continuar Vem dançar Vem dançar comigo Ok Mais um ataque E agora É o fim da luta Vem dançar Oh Filho da mãe Filho da mãe Ok Eu estou vendo a palhaçada que está acontecendo Que essa Eu não sei exatamente o que fazer sobre essa palhaçada Bom Na verdade Eu saberia se eu tivesse a tocha correta Lanterna específica Eu não lembro qual é a gimmick Eu não lembro qual é a gimmick Eu poderia olhar na internet Mas eu não estou nem aí Sabe o que vai acabar contigo rapidinho Cinza de guerra Corte duplo Dança da espada Corte giratório Não é nada disso Invocador da tempestade No entanto Oh Isso É o que vai dar resultado Meu amigo Eu estou rolando med e tudo Eu não vou utilizar o Negócio lá Porque isso parece uma ideia Menos que ideal Mas Ok Para chegar ali embaixo Eu Oh Quer saber Eu não posso simplesmente Dar um saltão para lá Eu estou tão triste Estou tão triste Porque parece Não vou tentar mesmo assim Uau Eu consegui cair no exato buraco Onde não tinha nada E eu vou continuar insistindo isso Isso é sabedoria Isso é tolice? Eu não sei Isso aqui deveria se chamar Caverna do Tolo Porque eu estou fazendo Umas tolices aqui Muitos jogadores fizeram Muitas tolices Isso é verdade Eu fiz de novo? Peraí Será que se eu simplesmente Cair no canto Eu consigo fazer funcionar? É? 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 Tudo bem Não tem problema As minhas punições aqui São punições Bem irrelevantes Ok Mais uma última tentativa Aqui Experiência Eu levo uma espetada Mas Eu pensei Que era um atalho Mas não era Em momento algum Meu sério Não tem estaca de marca Nessa corrida toda E esse É o chefe Que eu não tenho Se eu soubesse pelo menos O vendedor Que vende a tocha Que eu precisava Nós não teríamos Esse problema aqui Eu podia Eu tinha certeza Que a tocha da chama espectral Era o que eu precisava Mas E é Aquilo não fez ninguém Se tornar visível Então Hahaha Era uma piada O tempo todo Isso Ok Ok Eu consegui me lembrar Exatamente Do caminho Que incrível Yeah Yeah Não tem Ângulo nenhum Que te dava pra cá Meu É tão esquisito O fato de ter Duas entradas Pra esse lugar Esquisitíssimo Pera aí Necromante Gareth Oh Olá Senhor Necromante Gareth Quem é você Tem dois chefes aqui Oh Fascinante Bom Legal Agora eu tenho permissão De me teleportar Mas isso Isso aqui não é A coisa real Aqui Isso aqui é o Chefe Falso Isso aqui é uma Casa fantasma De Super Mario World Que tem duas saídas Duas saídas No fim da fase Inclusive O que é notável Mas ok Palhaça Pode Se preparar Porque você não vai chegar Perto de mim Ok Por favor Chegue perto de mim Senão eu vou Ficar numa situação Oh Olha só Você chegou Perto de mim Olha só Olha o que acontece Zup Au Ok Não Não Dessa vez eu consegui Eu sei que eu estou Causando um pouco dano aqui Mas eu vou conseguir Eu vou conseguir Oh Pera aí Rola Zoom Olha só Que Coisa linda Ok Pera aí Deixa Deixa se aproximar Ei Vai se aproximar Ou não vai Se a gente Dá umas roladas Uh Ah Qual Sério Ok Foi uma bela tentativa Ok Deixa eu rolar Ok Deixa eu chegar Mais ou menos perto Pera aí Mas Ok Que essa vez Isso é perfeito Tome essa Haha Área de efeito Fazendo efeito E com isso Nós conseguimos O véu ocultador Eu não tenho a menor Idéia De qual é o propósito Do véu ocultador Mas ele sem dúvida Alguma foi obtido De tudo Tudo que ia acontecer Nesse episódio Eu não estava Preparado para isso Uau Isso é tão inútil Isso não é verdade Isso é tão Útil Para Algumas coisas Absurdas Como por exemplo Acho que Inclusive Para derrotar Instantaneamente O último chefe Da DLC Através de um bug Pera aí Isso foi corrigido No último patch Ou não Tá aí algo Que me deixa Coberto De dúvidas Mas Enfim Isso foi estúpido Mas foi divertido No fim das contas Meu E eu pensei Que eu ia Explorar esse segmento Inteiro Aqui rapidamente Mas então De repente Ha Caverna Existe E Caverna Realmente Existiu Ok Ok Vamos continuar Explorando esse canto Vamos continuar Explorando esse canto Que tal Não me esquecer De continuar Explorando Esse canto Ok Tem um cara Aqui Simplesmente Agachado E Ok Certamente Foi um cara Simplesmente Agachado Isolado Ali Isso foi Esquisito Tem algo Sobre o que aconteceu Ali Que foi realmente Esquisito Não é comum Você simplesmente Encontrar inimigos Básicos Isolados Dessa maneira Ok Ordem Sagrada Acredito Que é algo Que potencialmente É útil na DLC Mas não Fora dela Peraí Aquilo é Um dos Encantamentos Mais inúteis Que existem No jogo inteiro Porque Segundo aquele Símbolo É um Um dos Encantamentos Fundamentalistas Da Ordem Lourada O que significa Que aquilo Exige Tanto Inteligência Quanto Fé E O dano Não Corresponde Ok Catacumbas Existe Ok Era realmente Necessário Ter essa Seta Aquela estátua Dizendo Ei Olha só Você pode Ir pra cá Quando a porta É tão visível Ali Bom Bom Eu digo Provavelmente Não Mas Era necessário Se está ali É porque É necessário Ok Agora Sobre esse lugar Peraí Isso é Oh Ok Não esperava Por um Desses Aqui Mas Ele se Foi Ok Eu consigo As luvas E as botas E eu consigo Naturalmente Ok Vamos Vamos derrotar As flores Antes que eu Acabe Envenenado Ok E o que tem Nesse baú Baú Extremamente Notável Porque é um Baú de Dark Souls Aí você Pensaria Haha Esse é o único Mimic do jogo Inteiro Não é Não é Mimic Chocante Absolutamente Chocante Mas é verdade Ok Cadê o Andar Debaixo Que eu sei Peraí Ok Olha só Algo que As algemas Não conseguem Revelar Eles Será que Fizeram isso De propósito Sabendo da existência Daquele truque Eu não sei Mas o talismante Perfumista Não é realmente Algo muito útil Na verdade Oh e aí Eu consegui O livro de receitas O que O que é bom O que é muito Muito bom Eu acho que Especificamente Após ter conseguido Aquele livro De receitas Meu Não sei Se o buff Que você consegue É comparável Com Voto dourado Ou não É só por isso Que eu estou Hesitando um pouquinho Em saber Se é bom Ou não é Tipo É tão Tão difícil Você esquecer Da ordem Dos buffs Mas tudo bem Oh isso aqui Exige Duas dessas Uh Que coisa Incrível Ok Mas o que há Atrás da porta Catacumbas repulsivas Não são todas Elas repulsivas Por natureza Acredito que sim Mas Aromático Inspirador Aumenta O poder De ataque De aliados Ok Incluindo a gente Ou não Eu acho que Essa é a receita Que É realmente Legal E bom E etc Mas Eu Eu tenho dúvidas Se eu Lembrasse Do nome Inglês Para corresponder Eu Poderia Comparar Aqui com certeza Mas quer saber Tanto faz Catacumbas Repulsivas O quão Repulsivas Elas são Eu não sei A proposta Eu acho que tem Outro lugar Com coisas invisíveis No futuro Eu só Não tenho certeza Cadê Cadê A lanterna Como é que eu estou Esquecendo Completamente Aqui Ok As catacumbas Repulsivas Uh Ok Repulsivas Porque tem Semi-humanos Mel Isso É meio Que sacanagem Só porque os caras São feios Não significa Que as catacumbas Deles Têm que ser Repulsivas Quer dizer Faz Sentido De acordo Com o Lord do jogo Mas Mesmo assim Isso aqui vai ser Algo super longo Super elaborado Etc Que a gente está Começando a chegar lá Depois daquelas Daquela caverna Dos sábios Mas eu não consigo Confiar em nada Especialmente Considerando Isso aqui Me traz uma Familiaridade Desconfortável Eu tentei rolar Não consegui rolar Mas Tudo bem Ok Vamos lá Utilizando isso sempre Possivelmente Eu posso Acabar pegando Fogo No Meio Mas Eu espero Que não Eu espero Que a resistência A fogo Que eu tenha Também seja Suficiente Se eu For pegar Fogo Ah não Tô Tô com tanta Defesa aqui Tô me preocupando Com o que Famosas últimas Palavras Mas tudo bem Olha só Olha Pera aí Isso aqui Não é morte Isso aqui é um lugar Que você Cai e pode Se recuperar Com facilidade Dá pra saber Por causa do Que a gente Tá escutando Ali de Alguém respirando Ok Aquilo é um caminho Alternativo Que eu posso seguir Vamos ignorá-lo Por enquanto Ok Vendo A porta Diante de mim Eu tenho Ok ok Toda catacumba Tem uma gimmick A gimmick Que você tem que Cair aqui Não São simplesmente Um monte De semi-humanos 100% Roncando Aqui Ok Eu não vou É Eu vou deixar eles Dormindo As runas Que eles têm Não vale a pena Então tudo bem Pera aí Alguns deles Ok Alguns estão Dormindo Outros Simplesmente Morreram Enquanto estavam Dormindo Estavam em estado De ragdoll Mas É É Só isso Bom Isso foi simples Isso aqui é um agoro Não é Absolutamente Não esperava Mas tudo bem Ok Quem mandou Ser tão desatencioso Ninguém Oh peraí Tem um caminho Ali embaixo Ainda tem um caminho Ali embaixo Eu posso dizer Perdão Agora Ok De runa Muito legal Tem mais agorros Aqui embaixo Não Somente Confusão Bom Pera aí um instante Ah Agora eu identifiquei Onde eu estava Isso foi Somos Uma pequena Expedição Curta Sem Muitos Problemas Sem Muita Dor E no final Nós encontramos Uma luta Dupla Que eu poderia Certamente Ter utilizado Falta dourada E etc Mas tipo Ah Yeah Um dos chefes De todos os tempos Ah Vejamos Com isso Eu acho que eu já Explorei Tudo Que eu deveria Ter explorado Nesse canto Que É bom Ok Hora de Voltar Para os cachorros Abandonados E ver se eu consigo Ver alguma coisa Aqui em cima Aí depois Eu acho que eu vou Retornar ao Lago da Podridão Pera aí Eu já Explorei esse lugar Aqui suficiente Não Eu não Explorei isso Suficientemente Os instintos Me dizem Que eu já Explorei isso Suficientemente Mas eu sei Intelectualmente Que não Então Calma Muita Calma Vamos Simplesmente O Se Olha Aqui seria um Bom lugar Para esconder Uma porta Que eu estou Falando Tem tantos Lugares Bons De Escondem De repente Agora Um conceito Apareceu Aqui Diante Da minha Mente Que parece Como a Pior Ideia Do mundo Tipo Você pode Ter visto Alguns Vídeos De Esconde Esconde Em Super Mario 64 Com Speedrunners Agora Imaginei A mesma Coisa Em Elden Ring E Tipo Tem um Jogo Inteiro Para você Procurar Então Parece Absolutamente Insano Mas Para falar A verdade Eu acabo De me Lembrar Do Vídeo De Bingo Do Germa E o Star No Qual Um dos Passos Do Bingo Foi Literalmente O que Eu Estava Descrevendo Então Deixa Para lá Porque Isso Já Existiu Completamente Ok Isso Aqui Conta Com Parte Do Monte Gelmir Deixa Para lá Olha só Para esse Lugar Inteiro Que eu Tinha Ignorado Ok Ah Minha Nossa Um Marinheiro De Tibia O que Faremos Ei É um Marinheiro Com Esqueleto Gigante Olha só Que Legal Oi Esses Esses São Lasers Olha só Para isso Ok Cadê Você Caronte Eu Não Estou Te Vendo Mas Eu Irei Te Encontrar Eventualmente Ah Ok Essas Ruínas Aqui Mais Existem Para Esse Combate Não Muito Antes Meu Tinha Esquecido Completamente Da Maior Parte Que 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 Dá Para Parar Peraí Como Raios Eu Te Errei Ei Cesse Ok Depois De Isso Ter Acontecido Oh Sério Esses Bichos Ainda Me Atacam Ok Tudo Bem Novamente Eu Reitero Elden Ring É Um Jogo Imenso Ok Agora Eu Tenho Que De Alguma Maneira Aqui No Meio De Todas Essas Ruínas Espalhadas Encontrar Um Caminho Subterrâneo Para Conseguir O Item E Etc Além Disso Nós Temos Portas De Mais Uma Catacumba O Que Me Preocupa Um Pouquinho Mas De Boa Relativamente É Tudo Bem Ok Deixa eu Salta Fora Utilizar Isso Aqui E Vamos Ver Se Encontro Caminho Espero Que Encontre Mas Tipo Olha Essas Ruínas Que São Muito Grandes É Tão Difícil Encontrar O Seu Objetivo Com Seu Baú E Seu Item Que É Um Sério Problem Algo Me Diz Que Esse Lugar Vai Ter Um Talismã Notavelmente Irrelevante Para Mim Só Sentindo Nos Meus Só Peraí Isso Aqui Deu Para Perceber Pelo Formato Mais Mais Algo Que Eu Tenho Que Utilizar A Chave De Espada De Pedra Ok Beleza Aí Eu Vou Simplesmente Tem Que Dar Uma Pequena Explorada Ali Em Volta Que Não Vai Ter Problema Ok Super Legal Tem Alguns Diversos Inimigos Aqui Coisa Mais Inteligente Se Fazer É Simplesmente Ignorá-los Talismã Drago De Pérola Mais Um Literalmente Obsoleto Eu Já Tenho Um Melhor No Meu Inventário Talvez Não Tenho Certeza E Drago De Pérola Não Ok Só Não Protege Contra Dano Físico Eu Acho Que É Isso Ok Ok Tava Tava Pensando Um Pouquinho Demais Enfim Cadê Cadê Entrada Das Catacumbas Eu Tenho Uma Suspeita De Saber Onde Está Eu Só Não Lembro Se Aqui Ok É No Alto E Não Embaixo Estava Correto Sobre Isso Mas A partir Dali Eu Acho Que Dá Para Você Seguir Ali Por Cima Monte Gelmir Isso Aqui Já Absolutamente É Categorizado No Jogo Como Monte Gelmir Portanto Eu Compreendo Ok Que Tipo De Bom Encontrar Essa Porta Aqui No Início Tá Me Causando Preocupação Isso Isso Já Tá Me Causando Preocupação Tem Uma Armadilha Ali Ou Não Ok E Um Elevador Que Me Leva Aqui Para Baixo Só Para Me Causar Mais Preocupação Aqui Preocupação Plenamente Justificada Ok Isso Aqui É Morte Ou Isso Aqui É Morte Ok Só Tem Uma Catacomba Ok Só Guilhotinas Essa É a Grande Gimic Do Lugar Porque Se Essa For A Grande Gimic Do Lugar Eu Não Vou Me Preocupar Ok Sai Para Lá E Você Também Suas Urnas Elétricas Não Oferecem Muita Resistência Nesse Momento Eu Sinto Muito Mas O Meu Nível É Alto Demais Ah Você Pode Pular Mas Eu Posso Pular Também E O Erro Do Terceiro Inimigo Ali Foi Que Ele Não Estava Pulando A Regra É Pular Ok Eu Não Estou Exatamente Utilizando Um Build De Sair Saltitando Feito Um Lunático Por Aí Mas O Importante É Ter O Espírito Saltador Na De Alguém Que Vai Ficar Apertando A O Tempo Inteiro Todo Mundo Sabe Que Existem Muitas E Muitas Pessoas Que Se Recusam A Classificar Um Jogo Como Jogo Bom Se Você Não Puder Pular Nele E É O Motivo De Não Gostarem Da Maior Parte Dos Zeldas Em 3D Vocês Podem Não Se Lembrar Mas Isso Era Algo Bem Significativo E Pra Falar Verdade Tipo Eu Não Vou Mentir Da Primeira Vez Que Eu Joguei Zeldas 3D Eu Fiquei Meio Que Como É Que Eu Pulo Como É Que Eu Pulo Onde Está O Pulo Eu Estou Apertando Um De Botões No Meu E Mas Cadê O Pulo E Yeah Bons Tempos Sem Duvida Alguma O Eu Tava Querendo Falar Com Isso Eu Não Sei Mas Enfim Oh É Aqui Que Você Consegue Escorpião Elétrico Tá Algo Legal Mas Enfim Eu Acho Que Eu Queria Dizer Algo Sobre Pular É Bom Elden Ring É Um Jogo Melhor Por Ter Um Botão De Pulo Do Que Não Ter Um Botão De Pulo Obrigado Embasado Sekiro Por Poder Saltitar Você Imaginaria Oh Por Causa Do Fato De Ele Ser O Jogo Da From Soft No Qual Você Pula Não Deveria Ser Sekiro Deveria Ser Sekero Podre Absolutamente Podre Eu poderia dizer Que eu Me arrependeria Oh Ok Isso Isso Não é o que eu Imaginava Eu podia dizer Que eu me Arrependeria De ter dito O que eu acabei De dizer Mas eu Não me Arrependo Por mais Por mais Que esse Trocadilho Tenha Sido Simplesmente Terrível Uou Ok Isso Não é Morte Olha só Para isso Olha só Para isso Espera aí Isso aqui Foi o lugar Por onde eu Vim É Ok Agora eu Compreendo E é Tudo Simples Muito Simples É Só Olhar Aqui Para Baixo Me Pergunta Se muitas Pessoas Ficaram Super Confusas Com isso Aqui Ou Não Ok Essa turma Aqui Vai tentar Me atacar Certamente Mas eu Vou ignorar Ok Eu Pensei Que fosse Um Revenant Estou Feliz Como foi Espera aí Um instante Oh Tem uma Alavanca Aqui Eu Apertei A alavanca De abrir A porta Do chefe Eu Sinceramente Acabei Me esquecendo Sim Sim Não Oh Não Estava Prestando Atenção Eu Simplesmente Criei O trocadilho Do séquero E Isso Me distraiu Completamente Das atividades Que eu Estava Fazendo Eu Me lembro De ter Derrotado Um Cavaleiro Não Me lembro De muito Além Disso Eu Posso Não Ter Ativado Uma Alavanca Ah Essa guinatina Aqui Não é A coisa Mais Notável Do mundo Ah Qual é Sério Eu tenho Que X-Rung Levador Para subir Ok Tudo Bem Eu aceito Infelizmente Eu não posso Teleportar Quer dizer Eu poderia Subicente Cair Ali Me teleportar Para ali Em cima Isso É Certamente O que fazem Speedruns Mas aqui Não Bom Speedruns Para início De conversa Você não Estaria Aqui Então Não Depende Da categoria Tanto Faz A porta Está Aberta Ok Tudo bem Sem problema Tudo Acabou Funcionando Perfeitamente E agora Nós certamente Enfrentaremos Inimigos Realmente Divertidos Incríveis E únicos Né É só Literalmente Um desses Ai Bom Então Lá se foi Literalmente Um desses Ei Pera O que Se não Do catador De liro Do vale Um É aqui Que você Consegue Um Isso Parece Tão Atrasado Um Eu Discordo Completamente Das atividades Que aconteceram Aqui Mas quer Saber Tudo Bem Tá na Hora De eu Retornar Ao Podre Ok Eu acho Que é por Aqui Que a gente Vai encontrar O mapa Também Que é um Elemento Importante Disso Mas Antes De qualquer Coisa Eis Uma Técnica De sabedoria Oh O mapa Está aqui Oh meu Deus Olha o tamanho Do lugar Pode simplesmente Rolar aqui E agora Eu vou ficar Aqui no lugar Seguro Deixa Podridão Me acometer E agora E agora Estou com Uma versão Bem mais leve De podridão Escarlate Que É bem Menos Agressiva É Estranho Que seja Assim Que isso Funcione Mas é Assim Enfim Agora Para progredir Por aqui Eu vou Simplesmente Sair Andando Eu vou Ok Isso Aqui Continua Sendo Uma Quantidade Meio Absurda De dano Extremamente Rápido Peraí Eu estou Começando A achar Que A minha Grande Estratégia Não Funcionou E isso É a Versão Rápida Da podridão Escarlate O que Faz Eu ficar Meio Que Hum Será Que isso Foi algo Alterado No patch Seria Tão bizarro Se isso Fosse Algo Alterado No patch Mas Tudo Bem Eu tenho Frascos Suficientes Para me Curar E é Isso Que Importa Eu Poderia Utilizar O bagulho Carmezinha Aqui Mais um Para eu Me curar Melhor Mas Vamos Deixar Isso De lado Aqui Por enquanto Mas Basicamente Aqui A gente Tem que Apertar Botões Isso Vai Fazer Um Caminho Menos Sofrível Pelo Pântano Da Podridão Aqui Mas Quer saber Simplesmente O fato Da gente Poder Correr Ao invés De Ficar Com Cimento Nos pés É Uma Ajuda Significativa Ok Deixa eu Me curar Aqui Rapidão E aí Eu poderia Me teleportar Tanto Faz Eu Simplesmente Acabei Chegando Aqui Por Acidente Não Pergunte Como Só Sei O que Foi Isso Aqui É Por Causa Disso Muito Melhor Do Que Blightstown Naturalmente Ok Vou Ficar Aqui Rola Para Fora Ok Pera Não Isso Foi Estúpido Isso Não Era o que Eu Queria E Só O O O Que Eu Queria Ok Mais Uma Tentativa Vamos Isso Isso Tá Subindo Mais Rápido Do Que Estava Ok Estranho Bizarro Ou Isso Ou É Simplesmente Impressão Completamente Errada Ok Muita Calma Nessa Hora Relaxe E Role Na Podridão Ok Role Bastante Então Hora De Cair Fora E Subir Mais Não Pior Que Isso Aqui É Uma Versão Mais Leve Da Podridão Escaro At Só É Bem Agressivo Invariavelmente Eu Me Lembrava Disso Aqui Ser Bem Mais Tranquilo Mas Olha Eu Acho Que O Que Tá Acontecendo Aqui É Que A Minha Barra De Vida É Imensa E Por Mérito Da Minha Barra De Vida Ser Imensa Significa Que Eu Estou Levando Dano Absurdo Aqui Simplesmente Completamente Absurdo Não Importa O que Aconteça Mas Tudo Tudo Bem Deixa Simplesmente Subir Por Aqui Tem Basiliços Porque É Claro Que Sim Ok Bônus Antipodidão Ok Oh Não Não Eles Causam Morte E Eu Já Sabia Que Tinha Basiliscos Desse Tipo Para Quer Saber O Velocimus De Cair Para E Tentar Seguir Por Aqui Na Verdade Acabo De Me Lembrar Que Teve Ou Sério Quer Saber Vamos Lá Deixa Apodrecer Aqui Em Cima E Vamos Em Frente Certamente Estava Pensando Em Alguma Coisa Mas Quer Saber Tanto Faz Tem Os Inimigos Por Ali Se Me Sente Casualmente Andando No Meio Da Podridão Sem Problema Seria Legal Se Eu Tivesse Uma Imunidade Dessas Aí Vocês Podem Dizer Mas Você Tem Se Utilizar Os Talismãs De Talismãs De Resistência E Eu Digo Para Isso Não Estou Afim Não Estou Interessado Nem Um Pouquinho A propósito Vocês Estão Vendo Aquilo Ali E Aquilo Aquilo É um Chefe Pode Não Parecer Mas Se Você Prestar Atenção Absolutamente É Ok Eu Apertei Todos Os Botões Provavelmente Não Ok A Arena Ali Existe Arena Está Disponível Muito Legal Sem Dúvida Alguma Mas Eu Ainda Tenho Mais Coisas Para Explorar Aqui Só Que É Uma Área Que Realmente É Feita Para Você Entrar Em Pânico Mas Se Você Ficar Sob Controle A Maior Parte Do Desafio Se Vai Ok Não Tem Literalmente Nada Que Presta Ali Só Um Monde De Baseliscos Em Se Habitat Querendo Causar Problemas Aqui Em Cima Nós Temos Nós Temos Pede Força Sombria 8 Que É Legal Para Caramba Ali Atrás Não Encontro Muito Mas O Que Existe Aqui Em Cima Ok Item Item Ah Esse Lugar Faz Sentido Agora Oh Coroa Do Cogumelo Genuinamente Útil De Se Utilizar Aqui Porque Isso Aumenta A Resistência Não Sei Se Isso Te Deixa Imune A Podridão Escarlate Eu Acredito Que Não Mas Se Deixa É Bem Bom Ok Deixa O BB2 Logo De Uma Vez E Ok Isso É Motivo Para Preocupação Ok Eu Vou Derrotar Este Fio Da Mãe Aqui E Iá Uou Não Como eu deixei Isso acontecer Tanto Faz Ai Agora Vou Simplesmente Me Teleportar Aqui De Volta Tremendo Do Caminho Que Aconteceu Acredito Que Agora Eu Posso Simplesmente Seguir Sem Problemas Aqui Peraí Impressão Minha Alguns Dos Pedaços Ah Não Dá Para A gente Seguir Por Aqui Minimamente Apodrecendo Correto Ok Acredito Que Sim Vamos Seguir Aqui Pelo Caminho Alguns Sapos Podem Saltitar Por Ali Mas De Boa Quer saber Se Continua Sendo Irritante Eu Já Apertei O Botão Aqui Não Sei Mel Deixa Eu Utilizar Isso Aqui Logo De Uma Vez Eu Tenho Dez Desses Dá Para Eu Saio Utilizando Relativamente Boa Problema Que Isso Demora Tanto Tempo Para Reduzir Obviamente Isso Incentiva Paciência Etc Etc É Bom Ainda Bem Que Tem Um Caminho Curto E Direto Para Chegar Aqui A Proposta Só Que Parece Level Design Mas Se Se Me Lembro Corretamente Oh Vá Para Baixa Da Égua Quer Saber Tá Bom Eu Desisto Cadê Cadê A coroa De Cogumelos Cadê Oh Aqui Bem Em cima Cada Esses São Os Cogumelos Mais Pesados Que Eu Já Vi Na Minha Vida Quer Saber Deixe Para Lá Pode Pode Eu Vou Ficar Podre Aqui Espero Que Não Se Incomodem Muito Com Isso E Agora Nós Aguardaremos Realmente Uma Das Áreas De Todos Os Tempos Meu Me Lembro Disso Não Ser Necessariamente Algo Que Demorava Tanto E Ser Tão Irritante E Sei Lá Podridão Subir Mais Devagar Mas Evidentemente Eu Estava Enganado Eu Não Sei Eu Não Sei Só sei Que Tem Um Item Ali Só sei Que Tem Um Homem Dragão Ali Ok Não É Uma Daquelas Sentinelas Dracônicas Gigantes Etc Homem Dragão É Outra Coisa Bom Tecnicamente Pode Ser Ah Quer Saber Tecnicalidades Tecnicalidades Que se explodam Trogdor Aquele cara Não é Qual é o propósito De tudo que eu estou fazendo Afinal De fazer essas colunas Subirem O que eu francamente Esqueci Eu estou fazendo Subirem Yahoo Grande Grande Ânimo Mas qual Qual é a recompensa Concreta Estava prestes a dizer Concreta O que Certamente Seria algo Ok Hora de eu me curar Mais uma vez Aqui E qual é a piada Qual é a piada Eu sei que existe uma piada Ok Ele vai acordar Ok Soldado Daconiano De Noxtella Dá pra sair da podidão Aqui Rapidão Eu te enfrento Aqui em meus próprios termos E vai ser Incrível Ok Os meus termos Em condições Não são exatamente Justos Não sei se serão Aceitos Pelas cortes Mas Felizmente Não existem cortes Aqui nas terras Intermédias Pra ser perfeitamente Honesto Bom Eu acho que O Papa Tartaruga Meio que Talvez Conta Agora que eu tô pensando Um pouquinho Mas Eu não sei Eu não sei Eu consegui a lâmina Da escama do dragão Eu literalmente Não tenho a menor ideia Se isso é uma arma Boa Ou ruim Ou Pera aí Isso aqui é um botão Que eu apertei Isso é um botão Que eu já apertei Bom Que legal Eu só perdi Meu tempo Aqui Ok Hora de correr 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 Pera aí Eu vou Ok Deixa isso descer Um pouquinho Agora eu vou rolar Ok Não Deixa pra lá Deixa pra lá Poder dar uma escalate Avançada É o que eu vou ter Que tolerar aqui Ok Eu já apertei O botão existente Aqui Não é? Pera aí Tem um botão ali E eu tenho Frascos suficientes Ok Eu já apertei Esse botão Bom Agora Isso aqui Está firmemente Não pressionado Meu Vou ter que fazer Eu acho que eu tenho Que apertar Todos os botões Pra prosseguir O que é Certamente Uma maneira De forçar Que você Siga em frente Ok Isso Elevou Essa plataforma Deixa eu Relaxar Aqui Rapidão Ok Com essa Plataforma Elevada O que que eu ganho? Pera Que Mas Hein? Desde Quando Tinha um de Vocês aqui Ok Desde sempre Provavelmente Mas Eu Permaneço Surpreso Ok Ok Tchau Você Você Está Bem Bem Longe De onde Você realmente Deveria ficar Ok Agora Como é Que eu desço Sem morrer De preferência Olha Pra ser Perfeitamente Honesto Não parece Muito possível Só uma Queda Bem Razoável Peraí Será que eu posso Reapertar Aquele botão Talvez eu possa Ou cair em cima Daquele monumento Ou fazer Platforming Ligeiro Ali O jogo Não está me dando Margem Peraí Oh Escadas Agora Sim Bom Agora Eu poderia Sair correndo Peraí Eu posso Utilizar A estratégia De minimizar Sofrimento Ok Eu vou rolar Aqui E agora Deixa Acontecer Vamos lá Vamos lá Pode chegando E Pé na estrada Eu acho Que Ok Não Isso Isso aqui É a versão Mais leve Da podridão Escarlate Perfeito Espero Que quatro Frascos Seja o suficiente Se não Vou ficar Bem triste Eu preciso De uma graça Neste momento Aqui Se eu Seguir Por aqui Eu não vou Acabar em lugar Nenhum Ok Isso Peraí Me leva Exatamente Para Algum lugar Peraí Calma Calma Tem uma graça Logo ali Eu sei Que tem a possibilidade De eu acabar Morrendo Aqui Se eu não Tomar cuidado Também Portanto Touchdown Ok Posso descansar Posso ficar em paz Agora Mas a primeira coisa Que eu vou fazer Aqui Naturalmente É Simplesmente Ir para aquele lugar Que eu tinha ignorado Tipo Tem um lugar ali Um lugar Simplesmente Completamente ignorado Eu não vou simplesmente Ignorar completamente Um lugar Aqui nesse jogo Pelo menos Não de propósito Tipo Olha só Tem uma estrutura Ali Pode ser que tenha um elevador Eu acho que isso aqui É exatamente o lugar Que eu pensei Que não fosse nada Hum Não 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 Eu acho que isso aqui Realmente é nada No fim das contas Quer saber? Tanto faz Ah Só tem um baú Hum Não imaginava Que isso fosse A única coisa Que a gente Fosse Encontrar aqui Mas É Livro de receitas Do guerreiro nômade Ok O que raios é isso Para estar Tão escondido Assim É Peraí Por que isso aqui Está em todos Peraí Ah Produção de itens Estava no lugar errado Pote Cedo É Quero saber Faz sentido Que seja isso Que a gente encontra Aqui Quero saber Eu vou fazer Alguns aromáticos Inspiradores aqui Porque sim Mas Vamos Peraí Vamos conseguir Um nível extra Será que eu tenho O suficiente Para conseguir Um nível extra Bom Isso aqui é Cinco mil Ia 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 Quarenta mil Vai ser O suficiente Ok Mais um nível E vamos terminar O episódio Por aqui Por enquanto Eu tenho que avaliar A quantidade De dano Que eu estou fazendo Com algumas armas Eu tenho que avaliar Eu tenho que avaliar